E aí pessoal, beleza? Seja mais um vídeo. Pessoal, lançou mais um item no catálogo, vai ficar disponível pra vocês, né galera, ganhar esse item até janeiro, né galera, no dia 4 aí, tá bom? O link do item tá na descrição, se é caso vocês quiserem, né galera, resgatar, é só clicar aqui e resgatar o item, tá bom? Esse item, pessoal, se eu não me engano, eu já mostrei pra vocês, né galera, algum tempo atrás aí, né galera, que poderia ser um item gratuito, e realmente, pessoal, é um item gratuito, como vocês podem ver, né galera, esse chapéu aqui, ó, categoria chapéu, como vocês podem ver, um item bem top aí, né pessoal? Então o link do item tá na descrição, pessoal, é só vocês clicarem no item, né galera, no link, vim pra essa página aqui e resgatar o item, tá bom? Aproveitem aí, né galera, porque é um item por tempo limitado, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, eu ficando por aqui, nós se vêem então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho